Bora pra matéria, matéria, matéria! Estamos aqui por trás do Garrafinha! Garrafinha tomou alguma coisa no final de semana? Tomou não? Tá verde? Tá verdinho, né? Olha, Francisco da Silva Barros, de 22 anos, foi preso... Cadê ele? Esse rapaz aí, é? Esse aí, né? 22 anos, né? Ele foi preso, suspeito de assassinar a facadas, o próprio avô. Que menino perverso, rapaz. A facadas, o próprio avô, Paulo Roberto Ribeiro, de 84 anos, foi esfaqueado no pescoço e na cabeça. Botou pra matar, né? Botou pra matar. Pescoço, facada, atinge logo a jugular e o cara não para de sangrar não, viu? É, é, o suspeito havia sido expulso de casa recentemente devido brigas com os pais. Nenhum pai aguenta ele. Acaba quando é ruim desse jeito, tá aí que até a família não suporta, não aguenta, né? Aí é obrigado tacar no sistema prisional, deixar lá. Há cerca de duas semanas, ele começou a morar com o avô. Olha aí a paga que ele deu pro avô dele, né? Olha a paga que ele deu. O avô recebeu. Não, meu neto. Aí recebe, tem uma esperança de uma praga como essa aí. Ele já tem passagem pela polícia? Tem? É, mano, sabe dizer? Sabe não, né? Tá bom. Mas aí, no mínimo, acho que ele já deve ter alguma passagezinha, né? Não é? Ninguém sabe. Vamos ver aqui pra entender um pouco dessa matéria aí, que não dá pra entender uma coisa dessa. O cara matar o próprio avô, rapaz, a facada. Tony Black também, Tony Black é avô, né? É avô já, é, sim. É, tem o filhinho do Tiago Black, né? É. O Tony Black tem idade pra ser bisavô, tá? Mas vamos lá com o Tony Black, o vovô da reportagem policial, na tela do Pancadão. Vai, meu velho, arrocha! A nossa equipe procurou a polícia civil para falar de uma tragédia que aconteceu ali na zona rural do município de Morro do Chapéu do Piauí. Depois de uma discussão entre neto e avô, o neto tirou a vida do seu próprio avô. Pasme, ele foi expulso de casa, porque não se entendia com o pai. O avô o acolheu e olha só no que deu. Ele tira a vida do seu avô. Não satisfeito? Um homem de 22 anos de idade que não teve o seu nome revelado, partiu para cima da avó, tentando também matar a sua própria avó. Agora, a polícia espera exatamente ter uma conversa com este homem que foi levado direto para o hospital para fazer exame de corpo de delito. E ele diga se é que tem motivos, porque matou o próprio avô. E quando a polícia chegou para efetuar a prisão do homem, ele ainda deu um advalente para cima da própria polícia, que vai falar nas próximas horas deste triste caso, que aí nós chamamos de apocalipse. Porque em apocalipse diz, finais dos tempos, e nós já estamos vivendo sim, porque frequentemente a gente vê filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher, e por aí vai. E esperamos que ele, agora, nas mãos da polícia, a justiça seja feita e ele pague pelo crime que ele cometeu. Ou seja, tirar a vida do próprio avô. Com imagens de Suigana, Antony Black, para a TV Antena 10. Pois é, rapaz, está aí, ó. Está vendo aí, né, na tela do pancadão. Que coisa. Matou o próprio avô. Cara perverso, rapaz. Cara cruel. Vagabundo desse. Botar pra pegar é prisão, é perpétua. Tem que ter prisão perpétua. O cara ser preso pra sempre. Vai morrer, não. Não, você fez essa merda aí. Eu acho que cadeia nenhuma paga. Cadeia nenhuma que ele pegar, vai pagar o crime que ele cometeu. Né? Não vai.